Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Primeira coisa que a gente fez, quando a gente assumiu o Ministério da Justiça, uma das nossas políticas era enfrentamento, na lei, claro, porque não é bang bang, mas é um enfrentamento contra o crime organizado. A gente conseguiu... O que vocês fizeram? Não, entre outras coisas, a gente mexeu na lei e conseguiu ampliar o tal do confisco do patrimônio dos criminosos. Se você é um criminoso profissional hoje, todo o seu patrimônio fica sujeito ao confisco, a perda, você perde. Mas o cara não coloca no nome da... Não, mas tudo que você identificar. Ah tá, mesmo que não tá no nome da pessoa. A gente mexeu na legislação, tá? A gente criou programas ali no Ministério da Justiça pra melhorar o combate ao crime. Depois eu posso explicar. Programa Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, a Força de Intervenção Pendenciária Federal. Mas a gente também promoveu algumas ações, né, que pra nós eram essenciais pra demonstrar que a gente tinha uma nova ordem no combate ao crime. Então o que aconteceu aqui em São Paulo? 2006. Aqueles atentados terroristas... Foi 2006? Isso. Então eu lembro disso, foi um terror, né? Perpetrados pelo PCC, que paralisou a cidade. Qual que era o motivo? Eles estavam exigindo o quê? Transferência de... Eles não queriam ser transferidos. Ah, não queriam ser transferidos. De presídios do Estado de São Paulo pra presídios federais. E eles fizeram esses atentados, paralisaram a cidade e não foram transferidos. E aí a minha percepção... Conseguiram. A primeira regra que você vê em qualquer... Negociação. Negociação. Não se negocie com o terrorista. Não se negocie com o terrorismo. O cara faz o terrorismo. Você dá exatamente o que ele quer, o que ele quer, ok. Quando eu precisar, eu faço de novo. Ficou tranquilo. Aí esses foram ficando. O PCC, que era um problema de São Paulo, virou uma organização nacional. Porque cá entre nós, Vilela, se eu vejo uma organização dessa, o Estado não tem coragem de mexer com ela. Eu sou um criminoso comum? É, eu quero pertencer a esse clube. Claro. Pra eu ficar... Protegido. E o PCC cresceu. Chegou lá em 2018. Fui convidado pra ser ministro da Justiça. Tive os meus problemas pra gente poder avançar no combate à corrupção. Depois posso falar um pouco mais sobre isso. A gente vai chegar nessa parte, é. Mas no crime organizado, a gente tinha essa proposta de ser firmes. A gente mexeu na lei, criou aqueles programas, etc, etc. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi pegar a cúpula do PCC de São Paulo, que estava aqui ainda, nos presídios estaduais. Tinha um plano de resgate, inclusive. Vocês descobriram isso? Quem descobriu foi o Ministério Público Estadual, a polícia aqui de São Paulo. Isso foi até revelado na época, publicamente, que tinha esse plano. E eles queriam invadir os presídios aqui estaduais com carro blindado. Era um negócio... Uma ação grande, assim. Uma ação de guerra. Porra. Aí a gente chegou... Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir esse erro de 2006. Dizer quem que manda aqui. É o Estado. Só uma coisa. Esse erro de 2006, você acredita que aconteceu por um medo de enfrentamento e empurrou com a barriga? Ou foi uma coisa mesmo de colunho, de estar junto? Não, aí é uma questão assim, se foi um acordo... É. Foi um acordo... Verbal. Explícito. Ou um jogo tácito. Ah, com medo de... Enfrentamento. Pra evitar, eu mantenho aqui. As duas situações são ruins. Exatamente. Ah, se fosse um acordo verbal, acho que não deve ter nenhum acordo verbal. Porque foi falado na época, né? Não, é, mas assim... Mas o acordo tácito já é ruim o suficiente. Já é ruim o suficiente. Porque eles conseguiram o que queriam depois de fazerem tudo aquilo. O acordo tácito, pra quem não tá entendendo, é tipo... É. Não tem aquele acordo de aperto de mão, mas tipo... Sim, todo mundo entendido. A minha ação... Não vou mexer com vocês, todo mundo se entendeu que chegaram no acordo. Mas foi falado na época mesmo que teve um acordo, né? Mas aí o que a gente fez? Com o novo governo de São Paulo. E aqui eu tenho que dar um mérito ao governador Dória. Desde o início ele também concordou. O governador anterior não tinha concordado. Ah, é? Não tinha. Ele era contra a transferência. A gente pegou... O governador é o Marcio França, né? Que tava naquele período de transição. Sei. Daí o que a gente fez? Montou uma operação de guerra. Pra transferência disso? Pra transferir. Pra evitar o resgate, né? Tanto no presídio estadual, como também no caminho. A gente fez isso em fevereiro de 2019. Eu conto essa história em detalhes no livro. Tem aqui, porra? Mas aí... É. O que acontece, né? Você precisava, primeiro, manter em sigilo. Pra evitar o resgate. Você ter o aparato de segurança necessário pra evitar o resgate. E dois. Você não podia ter o tal do salvo geral. O que que é isso? O salvo geral era novos atentados terroristas contra a população. Ah, sim. Como retaliação. Como retaliação. Exatamente. Então foi feito a todo... Eu acho que era o mais preocupante, né? Então a polícia do estado de São Paulo nesse dia foi todo pras ruas, né? A gente intensificou operações de inteligência da polícia sobre presídios controlados pelo PCC no país inteiro. Realizamos em alguns também as chamadas operações abafa. Que é, por exemplo, presídio dominado pelo PCC. Você sabe que tem uma liderança lá. Essa não ia ser transferida. É uma liderança lá no Paraná, vamos supor. Aí nessa data que tem a transferência, você faz lá uma busca e apreensão na cela dele. Pra você impedir a capacidade de reação. De comunicação também, né? E é o que a gente fez. Não transferiu só o líder. A gente transferiu o líder, o substituto do líder, o substituto do líder e assim por diante. Foram 20 e tantos transferidos nessa data. E aí você quebrou a cadeia de comando deles. E a capacidade de reação ficou prejudicada. A gente espalhou eles em presídios federais em Mossoró. E foi totalmente bem sucedida? Não teve tentativa de resgate? 100% de sucesso. Mas teve tentativa pelo menos? Nada? Mossoró, Rondônia, Porto Velho e Brasília. E a gente convocou, a gente conseguiu o auxílio das Forças Armadas. A FAB forneceu avião. O exército, porque tinha aquele plano de resgate, foi com tropas nas cercanias. Uma superação de guerra mesmo. Nas cercanias dos presídios, pra evitar qualquer tentativa de resgate. Adiante, a gente transferiu o chefe deles, o principal, que era o Marcola. Transferiu de Porto Velho. A gente já transferiu do presídio estadual pra Porto Velho e depois pra Porto Velho e pra Brasília. Depois, lá em 2020, um pouquinho antes eu saí, surgiu. Até a notícia que tinha outro plano de resgate. Que eles queriam ir pra um presídio federal, com carros blindados, com armamento .50. Era um negócio de guerra. Que atravessa muro. A gente teve essa inteligência, conseguiu essas informações. A gente nunca sabe se é verdadeira ou não, mas tinha essa informação que aparentemente era sólida. Aí, de novo, a gente pediu pro exército nos dar uma força. Aí, quando eu cheguei um dia lá no presídio, tinha um tanque na frente. É sério? Tinha um tanque, é. Tem até imagem. Daí, o pessoal me convidou. Ah, não quer andar no tanque? Vou andar no tanque, cara. Você andou no tanque? Andei no tanque. Aí, o pessoal delirou um pouquinho. Eu tinha aquelas manifestações do presidente meio golpistas. E aí, às vezes, eu uso essa foto. Amor o golpista no tanque. Eu tava dando uma volta ali no presídio. E cavaram uma trincheira gigantesca pra não poder entrar com o carro blindado. Foi muito legal. Foi uma operação bem feita. E, concomitantemente, a Polícia Federal iniciou uma caçada, no bom sentido, né? Uma perseguição legal contra o segundo. A liderança do PCC fora do... Que não tava preso. É, que era o tal do Fuminho. Ele acabou sendo encontrado ali em abril de 2019, março de 2019. 2020, desculpe. Um pouquinho antes de eu sair em Moçambique. Foi preso em Moçambique. Já era época da pandemia. Aí foi um deus acuda, mas a gente conseguiu montar uma operação de enviar um avião da FAB com a Polícia Federal. E a gente conseguiu negociar com o governo de Moçambique a expulsão dele. Porque a extradição demora muito. Ah, é? Expulsão, porque como ele tava em situação irregular... Ah, tá. É mais fácil. É mais fácil. Mas era aquela história. Olha, tem que vir rápido porque se demorar tem risco de conseguir alguma medida jurídica lá em Moçambique. E ele ficar. Então foi uma operação assim... Cara, que legal. Isso tá no livro. Do... Eu menciono também. Do Fuminho. É normalmente assim... O Ministro da Justiça, a função dele é da estrutura, a polícia e aos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Então ele não se envolve diretamente nas investigações e operações. Mas nessas operações, como você tem o interesse nacional... Claro. E você precisa fazer essa coordenação... Então, por exemplo, com o governador de São Paulo, eu falava. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu participava das reuniões de planejamento. No caso também do Moçambique, eu que ligava pro ministro lá da Justiça ou pro ministro da Segurança Pública pra tratar desses trâmites pra gente conseguir fazer o processamento. Quando você provoca as Forças Armadas, pra te ajudar, tem que ser nível de ministro. Ministro da Justiça com ministro da Defesa. Então é um trabalho... Bacana. Bacana, né, cara?